Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ligar pra vocês o tutorial dessa maquiagem aqui e se vocês quiserem conferir, eu sou que se não está assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, o primeiro passo é a sobrancelha eu vou usar a minha sombra da Deyser, que eu uso para encher a sobrancelha enquanto eu não tenho um kit próprio para isso e eu vou usar com um pincel de gatinho também, que eu sempre uso vocês já estão acostumadas a ver eu fazendo isso então não é nada fora do normal eu venho e eu preencho o quadradinho do começo e depois eu puxo um pouquinho para o final porque minha sobrancelha é um pouco mais curta depois eu venho com o meu corretivo da Make B esse passo eu vi em um challenge e eu passo ele no pincel e depois eu contorno a minha sobrancelha e passo na pauta para a sombra ficar mais segmentada depois eu venho com essa minha antiga paleta 3D aqui do canal e eu misturo essas duas cores para deixar o côncavo iluminado eu gosto bastante desse amarelo e do dourado juntos porque deixa um pouco mais escuro e ilumina bastante aí com esse meu pincelzinho daqui de Cibernice eu venho com um laranja de outro paletinho que eu gosto bastante e que as cores são bem segmentadas e aplico em todo o côncavo e assim gente, eu fico bastante tempo aplicando para ficar bem marcado mesmo aí eu venho com o meu pincel de esfumada Vult e fico muito tempo também esfumando para tirar essa marcação que fica entre o côncavo e a pelezinha debaixo da sobrancelha com a mesma paletinha eu misturo essas duas cores de sombra e com o pincel de sombra normal eu venho aplicando em toda a pálpebra, ok? essa cor ela é bem bonita e eu gosto bastante dela vale lembrar que eu estou usando essas cores porque eu estou me inspirando em uma maquiagem do Pinterest que vocês vão ver no final do vídeo mas você pode mudar as cores se você não gostar depois eu venho com o meu pincel de esfumada e eu esfumo entre o laranja e o rosa porque senão fica muito marcado e aí a maquiagem não fica natural eu vou vir com esse meu delineador que eu gosto bastante e vou fazer um delineador gatinho onde acaba a maquiagem, onde acaba o esfumado para delimitar essa área do olhar eu amo delinear do gatinho mas se vocês quiserem retirar esse passo vocês podem até porque na maquiagem do Pinterest que vocês vão ver depois não tem o delineador e eu ensino a fazer a delineador gatinho aqui no canal também nesse passo eu vou pegar o meu pincelzinho com a cor rosinha que eu passei na pálpebra e eu vou aplicar nessa parte mais gordinha da parte inferior do olho e para fazer isso eu encerro bastante o meu olhar para a parte gordinha ficar aparente e aí eu esfumo para não ficar tão marcado como eu cortei tudo da Avon eu vou vir com o mesmo pincelzinho e vou pegar a cor branca e aplicar debaixo da sobrancelha vale ressaltar que vocês tem que ficar limpando o pincel de vocês para não sair uma cor no lugar de outra ok? então vai sempre limpando durante a maquiagem para o rímel eu vou aplicar os meus dois rímelis favoritos um da Revlon e o outro é da MAC o da Revlon eu vou usar para separar os cílios e o da MAC eu vou usar para deixar com o aspecto de cílios post-it para a pele eu vou usar esse meu baby cream da L'Oreal ele é meu queridinho eu sempre uso ele porque ele tem uma cobertura muito boa e eu não preciso carregar a pele para deixar a minha pele bonita eu aplico bolinhas pelo rosto todo daí eu venho com o meu pincel língua de gato espalho o baby cream e aí para deixar natural eu venho com a esponjinha do pincel eu usei esse pó da Vult que ele é muito bom ele tem uma cobertura muito boa também ele só é bastante claro então eu tenho que aplicar pouquinho mas ele deixa a pele bem sequinha e não deixa aparecer a oleosidade e ele sela bastante a maquiagem também para o iluminador eu decidi usar esse da Queen dessa vez que eu ganhei no Natal de um da minha família e eu gostei bastante dele porque ele tem um aspecto bronzer ele deixa uma coisa mais fria ele deixa uma coisa mais douradinha eu apliquei no ossinho da bochecha e na ponta do nariz e com o meu blush queridinho da Candice Berenice eu deixei as minhas bochechas bem rosadas para a boca eu usei um batom rosinha assim mas você pode mudar do gosto de vocês e é isso gente esse foi o resultado final e essa maquiagem eu gostei bastante eu achei que ficou bem parecido foi uma das maquiagens que eu fiz que eu mais gostei porque não ficou tão marcado e ficou bastante parecido com o da foto bom gente então espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram cliquem em gostei aqui embaixo e não esqueçam de se inscrever no canal um big 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 beijão e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí